Música Jungiei, também conhecido por seu nome japonês Masu Tatsuoyama, nasceu em 1923 e faleceu em 1994. Ele foi um artista marcial coreano que criou o estilo Kyokuzin de Karate. Sua vida e experiências de treinamento são marcadas pela dedicação, disciplina e uma busca implacável pela perfeição das artes marciais. Nascido na Coreia, Jungiei iniciou sua jornada nas artes marciais em uma idade jovem, treinando em diversas disciplinas como taekwondo e tempo coreano. Buscando aprimorar ainda mais suas habilidades, ele viajou para o Japão ainda jovem para estudar artes marciais. No Japão, ele mergulhou no estudo do Karate, especialmente no estilo Shotokan, sob a tutela do renomado mestre Jishin Funakoshi. Sob a orientação de Funakoshi, Yei aperfeiçoou sua técnica e desenvolveu uma compreensão profunda da filosofia das artes marciais. No entanto, ele sentia que algo estava faltando nos estilos que havia aprendido. Ele buscou criar um estilo que incorporasse a verdadeira essência do Karate, incorporando as forças e princípios de vários sistemas de artes marciais. Inspirado pelos movimentos lineares do Shotokan, pela respiração e socos poderosos do Goju-Hyu e pelos movimentos circulares do Taekiken, adaptação japonesa do Ikuan chinês, Jungiei sintetizou esses elementos no que se tornaria conhecido como Karate Kyokuzin. O Karate Kyokuzin ganhou reputação por sua ênfase no treinamento de contato total e sua abordagem intransigente para o condicionamento físico. As sessões de treinamento eram notoriamente intensas e exigentes, empurrando os praticantes além de seus limites. Jungiei acreditava que ao se submeter a desafios físicos e mentais extremos, alguém poderia desenvolver a resiliência e a força necessárias para se destacar no combate. Os métodos de treinamento empregados no Karate Kyokuzin incluíam exercícios de fortalecimento e resistência, testes de quebra envolvendo tábuas, pedras e até touros, e sessões intensas de combate conhecidas como Komite. Através dessas práticas rigorosas, Jungiei visava transformar seus alunos em lutadores formidáveis, incutindo neles o espírito indomável dos samurais. As habilidades de Jungiei como artista marcial eram lindárias. Ele afirmava ter participado de mais de 300 lutas e permanecido invicto ao longo de sua carreira. Suas técnicas formidáveis e determinação inabalável lhe renderam o respeito e admiração de muitos na comunidade de artes marciais. Apesar de suas impressionantes conquistas, Jungiei enfrentou críticas e controvérsias. Alguns círculos conservadores japoneses viam o Kyokuzin Karate como estilo invasivo e não tradicional devido às suas origens coreanas. Além disso, a associação do Kyokuzin Karate com a Yakuza, a máfia japonesa, trouxe ainda mais desonra a um estilo em certos círculos. No entanto, o Kyokuzin Karate continuou a crescer em popularidade em todo o mundo. Sua ênfase na praticidade, condicionamento físico e busca da verdade e pureza nas artes marciais ressoou com praticantes de todas as esferas da vida. Os dojos de Kyokuzin começaram a se proliferar globalmente, atraindo estudantes ansiosos para vivenciar o treinamento intenso e os espectros espirituais do estilo. O legado de Jungiei vive através da organização de Kyokuzin Karate que ele fundou, a International Karate Organization ICO. Hoje, o Kyokuzin Karate continua sendo uma arte marcial amplamente praticada e respeitada, com sua própria filosofia única e abordagem ao treinamento. Sua vida foi marcada por uma busca implacável pela excelência nas artes marciais e pelo desenvolvimento de um estilo que englobava a verdadeira essência do Karate. Através de treinamento rigoroso, ele buscava transformar seus alunos em armas letais, incutindo neles o espírito indomável do samurai. Apesar de enfrentar críticas e controvérsias, o Kyokuzin é considerado hoje em dia o estilo mais duro de todos os estilos de Karate.